Um estudo divulgado ontem pela ONG WWF aponta que o planeta Terra teve uma redução de 73% no tamanho das populações de vida selvagem nos últimos 50 anos. Olha o que a gente está fazendo com o nosso planeta. E a Amazônia está em alerta para uma degradação irreversível. Entre 1970 e 2020, a maior queda ocorreu nos ecossistemas de água doce, com uma perda de 85%, seguidos pelos ecossistemas terrestres, que tiveram uma redução de 69%, e os marinhos, com 56%. Esses números representam uma grave ameaça ao equilíbrio ecológico global. O Brasil pertence à região mais afetada. De acordo com um relatório divulgado pela WWF, a queda média nas populações de vida selvagem na América Latina chegou a 95%, tornando-a a região mais prejudicada. Entre as principais causas dessa devastação estão a perda e a degradação de habitats impulsionados por sistemas alimentares insustentáveis, exploração excessiva de recursos naturais, espécies invasoras e doenças. A situação é ainda mais preocupante devido à iminência dos chamados pontos de não retorno, momento em que a degradação dos ecossistemas se torna irreversível. A floresta amazônica, por exemplo, está em risco de colapso. E as mortes em massas de recifes de corais também são uma ameaça a ecossistemas em todo o mundo. Esses eventos não apenas colocam em perigo a biodiversidade, mas também comprometem benefícios essenciais à humanidade, como ar limpo, água potável e solos férteis. Mas há sinais de esperança. O relatório destaca exemplos de sucesso na conservação, como o aumento de 3% ao ano na população de gorilas na África Oriental e a recuperação do bisão europeu na Europa Central. O estudo faz um apelo para que os países implementem planos nacionais mais ambiciosos. As próximas cúpulas internacionais, como a COP16 e a COP29, são vistas como oportunidades cruciais. O Brasil terá um papel importante ao sediar a COP30, momento em que decisões fundamentais para o futuro do planeta podem ser tomadas.